E quem é essa, Dum? E onde está o Cetro? O que está acontecendo? Você vive aqui há quanto tempo? Há 18 anos. Mas ela é princesinha lá, a senhora Eva. Ela não sabe de nada. Não, eu sou princesinha não. Meu pai que não me deixa sair de casa. Mas lá dentro eu faço vários córreis. Falei que nem vocês. Uau! Impressionada. Nossa, é. E mina do córreis. Uau! Perigosa. Ela é da pisada, gente. Eu sou da pisada. Ai, que vergonha alheia. Explica um pouco melhor. Volta o foco. Vamos lá. Vai, Jamal. Existe a lenda de que o grande feiticeiro, aliás, o grande ocultista Zadun, enfeitiçou toda a cidade. Ele foi a causa de todos os males no passado, juntamente com o Ladon. Ele era o braço direito do Ladon. Uau! E ele...